Veja, nesta edição, forte chuva deixa a cidade de Belém com muitos pontos de alagamento. Belém também é destaque no índice de inflação. A dica de economia com Pedro Loureiro. O EPA organiza cursinho alternativo para estudantes de baixa renda. Igreja de Belém realiza carnaval com orações e louvor. Dom Alberto Taveira fala sobre a campanha da fraternidade 2013. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 13 de fevereiro, já está no ar. Hoje tem início em todo o país a campanha da fraternidade que tematiza este ano a juventude. Começamos a nossa edição de hoje com as palavras do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Marcos, a campanha da fraternidade marca o início da quaresma. Este ano o tema escolhido pela CNBB é Fraternidade e Juventude. E o lema, esme aqui, envia-me. Dom Alberto, o senhor pode fazer para a gente inicialmente uma reflexão sobre esse tema? O que ele quer nos mostrar? A campanha da fraternidade toca sempre em algum tema da sociedade ou presenças na sociedade, como é o caso da juventude. Mas é bom entender que a campanha da fraternidade, ela é uma campanha de opinião pública. Nós queremos oferecer à sociedade, durante a quaresma, um tempo intenso para fazer propaganda de um mundo mais fraterno e mais justo, para as pessoas serem irmãs umas das outras. Portanto, o tema escolhido neste ano é por causa do grande protagonismo da juventude, que existe pelo fato da juventude ser uma presença forte, e também pelo sentido que a igreja acredita na juventude, nessa dimensão de missão. Nós acreditamos na juventude como protagonistas nessa construção de um mundo mais fraterno. E por isso, nós bispos escolhemos este tema para a campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e Juventude. Mas é interessante que o lema escolhido é lá do capítulo 6, o profeta Isaías, quando fala da vocação de Isaías. Quando ele, diante do chamado de Deus, diz, eis-me aqui, envia-me. O que nós queremos é que os jovens sejam esses propagandistas da fraternidade, os construtores da fraternidade. Essa é a ideia da campanha da fraternidade deste ano. Em 2013, Dom Alberto, a campanha da fraternidade completa 50 anos. Nessas cinco décadas, vários temas já foram tratados, economia, meio ambiente, comunidades indígenas. Como é que o senhor vê essa reflexão proposta pela igreja católica atingindo vários setores da sociedade? A campanha da fraternidade começou pensando na igreja internamente. A paróquia, o relacionamento, começa em casa. Eu me lembro que uma das primeiras campanhas da fraternidade dizia dessa forma. Então, depois abrimos o sentido de fraternidade em geral, até tocar nos grandes temas, nas grandes questões da sociedade. Por quê? Nós queremos contribuir. A campanha da fraternidade é uma campanha para fora. Portanto, é uma evolução muito grande da sensibilidade da igreja e dos cristãos católicos, que percebe a responsabilidade que lhes veio de toda a teologia do laicato, especialmente do Conselho Vaticano II, a responsabilidade de ser sal, luz e fermento no meio do mundo. Todos os anos, Dom Alberto, o Papa envia uma mensagem para a campanha da fraternidade. Este ano, o Papa Bento XVI, que renunciou há poucos dias, enviou também uma mensagem, principalmente à juventude brasileira. O que o senhor pode destacar para a gente das palavras do Santo Padre para os jovens do Brasil? O Papa, a meu ver, ele colocou as coisas bem centradas. Eu, há poucos dias, quando fizemos um treinamento da campanha da fraternidade, eu disse, a campanha da fraternidade não é uma homenagem à juventude. É um convite que a juventude ajude o mundo a ser fraterno. E é nessa linha que o Papa pediu, na sua mensagem, mandada hoje para a igreja no Brasil, pediu que os jovens sejam realmente essas pessoas que comecem a trabalhar para a fraternidade, que comecem a agir, sentindo-se, então, chamados por Deus. O foco da mensagem dele é a vocação da juventude na igreja. D. Alberto, sobre o renúncio do Papa, a Arquidiocese de Belém, através do senhor, se posicionou sobre esse fato ainda nesta semana. Vamos conferir, então, como é que foi esse pronunciamento da Arquidiocese de Belém. Diz o Papa, caros irmãos, convoquei-os para este consistório, não apenas para as três canonizações, mas também para comunicar a vocês uma decisão de grande importância para a vida da igreja. Após ter repetidamente examinado minha consciência perante Deus, eu tive certeza de que minhas forças, devido à avançada idade, não são mais apropriadas para o adequado exercício do ministério de Pedro. Segundo o pronunciamento de renúncia do Santo Padre, a partir das 20 horas do dia 28 de fevereiro, a Cátedra de Pedro estará vaga. Aos 85 anos, o Papa exerce o pontificado, há mais de sete anos. Por que ele é Papa? É Papa porque é Bispo de Roma. A igreja que, desde os primeiros séculos, era chamada aquela igreja que preside a caridade. E por isso é que ele é o Papa, por isso é que ele é o sucessor de Pedro, e sendo sucessor de Pedro, ele tem a primazia na igreja inteira. Renunciando à missão de Bispo de Roma, ele está renunciando à função de Papa, que está fazendo tudo conforme a legislação da igreja. Certamente, ele não só abre um precedente, mas pode criar uma cultura nova, um costume novo na igreja, porque qualquer Papa, se quiser, pode renunciar. Como? Porque a legislação diz assim, que todo Bispo aos 75 anos, apresente a sua renúncia, só que o Papa aceita quando quer. Ele já foi eleito com 78 anos. Esta não é a primeira renúncia na história da igreja. O último Papa que renunciou ao bispado de Roma foi Gregório XII, há quase 600 anos. Então, não há qualquer mudança na vida da arquidiocese. Até o dia 28, na nossa oração na igreja, nas missas, sempre diremos nosso Papa Bento XVI. Após o dia 28, 120 cardeais vão se reunir em assembleia durante nove dias no Vaticano. Depois desse período, terá início o conclave, que vai eleger o novo Papa. Entre eles, cinco cardeais brasileiros participarão da votação. O presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, o ex-arcebispo de Brasília e atual presidente de uma congregação no Vaticano, Dom João Brás de Avis, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e os eméritos de São Paulo e Salvador, Dom Cláudio Umes e Dom Geraldo Magela. Este ano, a Igreja do Brasil aguarda o representante de Pedro para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em julho, no Rio de Janeiro. Com toda certeza, a Jornada Mundial da Juventude receberá aqui no Brasil o novo Papa. A não ser que ele tome uma decisão contrária, mas eu tenho a impressão, mais do que a impressão, a certeza de que o novo Papa virá para a Jornada Mundial da Juventude, como tem acontecido em todas as jornadas anteriores. Aliás, a jornada é convocada pelo Papa. Para Dom Alberto, a coragem e a humildade são as principais virtudes evidenciadas nesse ato de renúncia. Tudo aquilo que ele escreveu e fez durante esses anos significa uma grande contribuição. Hoje, ele ajuda a Igreja, aliás, nesses anos ajudou a Igreja a ter esta certeza, esta garantia da própria fé e ter a coragem de afirmá-la diante de todas as realidades do mundo. Ele já entrou na história da Igreja como um dos grandes papas. E a Igreja de Belém encaminhou hoje de manhã uma mensagem ao Papa Bento XVI. Dom Alberto, o senhor pode destacar para a gente que palavras o senhor tratou para conversar com o Santo Padre? Eu mandei uma carta ao Santo Padre nesta manhã, de quarta-feira de cinzas, manifestando que nós tivemos a grande surpresa e ao mesmo tempo, depois, quando fomos processando a notícia, eu disse ao Santo Padre a gratidão que ficou em nossa Arquidiocese de Belém pelo pontificado dele. E coloquei em relevo algo que já disse nesses dias, a humildade, a simplicidade dele, a coragem que revela a grande personalidade. E disse essas coisas, o que digo agora é o que eu penso, não falei dessa maneira, mas expressei esse sentimento, a Igreja cresce, a Igreja cresceu muito, porque o passo dado pelo Papa Bento XVI, possível pela legislação da Igreja, é de um grande desapego, de uma grande liberdade e um amor imenso à Igreja. É assim que eu vejo o gesto do Papa Bento XVI. O senhor também se referiu que ao longo deste período, o Papa Bento XVI vai estar dentro das orações da nossa Arquidiocese. A gente pode destacar que hoje acontece a missa de imposição das cinzas na Catedral Metropolitana. Então também será um momento especial para a Igreja de Belém. É claro, nós começamos a quaresma hoje. Em todas as paróquias, várias já tiveram celebrações das cinzas na parte da manhã, na tarde e à noite. E a missa que eu celebrarei na Catedral às 19 horas, que é a abertura da quaresma, da campanha da fraternidade enquanto celebração litúrgica do Brasil inteiro. E, é claro, nós começaremos esse tempo, como manifestei ao Santo Padre por escrito hoje, a oração por ele e depois a oração pela preparação do conclave quando será eleito o seu sucessor. Então é um tempo especial especial de oração em nossa Arquidiocese de Belém. Neste sábado, ainda sobre a campanha da fraternidade, acontece uma missa especial aqui na Arquidiocese de Belém. Ela será realizada em Anandeua, terá uma grande mobilização com a juventude. Como é que a Igreja de Belém do Alberto está se preparando para trabalhar essa campanha da fraternidade? Nós fizemos um treinamento muito intenso que foi feito com representantes de todas as paróquias. E cada uma das paróquias já está programando as suas atividades. Passamos ao clero na semana passada, na primeira reunião do clero, depois do retiro, todas as sugestões que apareceram nesse seminário que realizamos no mês de janeiro. E nós começamos uma iniciativa interessante. Ano atrasado, a abertura da campanha da fraternidade foi uma missa no ginásio da UEPA e depois a visita ali ao bosque. Ano passado, como o tema era ligado à saúde, nós fomos para Marituba. Fizemos ali a abertura da campanha da fraternidade. Este ano é a juventude. Sabemos que a região de Ananindeua é uma das áreas de maior presença de juventude, como também uma das áreas mais violentas contra a juventude. Queremos plantar a semente da fraternidade. E a Santa Missa será às oito e meia, naquele ginásio que todos chamam de abacatão, e logo em seguida faremos uma caminhada até a paróquia de Santa Paula Fracinete, onde a paróquia está preparando um show de acolhida dos jovens e todos que participarão dessa caminhada. Don Alberto, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Uma ótima celebração hoje. E a gente lembra que a TV Nazaré transmite ao vivo a Missa de Imposição das Cinzas hoje, às 19h, na Catedral Metropolitana de Belém. Antes disso, às 18h30, Don Alberto concede uma coletiva à imprensa, que também é aberta ao público na Catedral Metropolitana. Eu volto ao estúdio. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. e hoje pela manhã o Papa Bento XVI falou para milhares de fiéis e peregrinos na audiência geral no Vaticano sobre a sua renúncia. As palavras foram as seguintes. Queridos irmãos e irmãs, como vocês sabem, decidi renunciar ao ministério que o Senhor me confiou no dia 19 de abril de 2005. Fiz isso em plena liberdade para o bem da Igreja, depois de ter longamente rezado e examinado diante de Deus a minha consciência, bem ciente da gravidade de tal ato, mas igualmente consciente de já não ser capaz de desempenhar o ministério petrino com a força que o mesmo exige. Anima-me, ilumina-me a certeza de que a Igreja é de Cristo, o qual não lhe deixará jamais faltar a sua orientação e a sua solicitude. Agradeço a todos pelo amor e pela oração com que tendes me acompanhado. Obrigado. Nestes dias, não faces para mim sentir quase fisicamente a força da oração que me proporciona o amor da Igreja e a oração de vocês. Continuai a rezar por mim, pela Igreja, pelo futuro Papa. O Senhor vos guiará. E logo mais, a uma da tarde, a TV Nazaré transmitirá ao vivo, direto do Vaticano, a missa de imposição das cinzas com o Papa Bento XVI. Agora mudando de assunto, vamos falar sobre o tempo na capital paraense. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, uma forte chuva atingiu a cidade de Belém. Quem precisou sair logo cedo da casa para o trabalho enfrentou muitos problemas. No centro ou na periferia, a maioria das ruas da cidade teve pontos de alagamento. A chuva forte iniciou ainda na madrugada. Durante a manhã, a população enfrentou os transtornos com os alagamentos. A água invadiu a casa de Dona Dolores. Os móveis tiveram que ser suspensos. Está cheio, meio metro, de fora a fora. A senhora mora aqui há muito tempo? 60 anos. Nunca tinha dado uma chuva dessa. Você acredita nisso? Estava tudo seco, de repente, quando eu cheguei, está assim, olha. O carro está tudo no fundo. Ela mora na rua Antônio Barreto, esquina com a 3 de maio. O canal transbordou e quem tentou passar ficou ilhado. Este motorista preferiu não arriscar. Está complicado, eu vou voltar. Você precisa chegar onde? Eu preciso chegar no Marizal. Precisa chegar no trabalho? No trabalho. E está difícil? Está difícil, não dá para chegar. Eu vou voltar para cá e procurar outro caminho. Já este pai enfrentou a água pelo filho. Do centro à periferia, o problema foi o mesmo. Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento, Belém tem 650 pontos de alagamentos. Destes, 15% são considerados críticos. A maioria deles fica localizada ao redor de canais, como este aqui da Rua dos Mundurucus. Quem precisou chegar ao trabalho sofreu com os congestionamentos, depois com a rua alagada. Desde 8 horas da manhã, esperando a sessão passar, que não tem como atravessar. A senhora está indo para onde? Eu trabalho aqui do outro lado. Mas lá no trabalho também está tudo alagado? Está tudo alagado. Meu patrão já me ligou, está ali na frente e disse que tem que esperar. E no meio de tanto caos, a chuva não atrapalhou o café da manhã desta dona de casa. Com certeza, não pode ficar sem o desjejum. A partir de amanhã, a Polícia Civil do Pará vai trabalhar com um novo sistema de agendamento para emissão de carteiras de identidade. O novo sistema já passou por testes e poderá ser acessado no site www.policiacivil.pa.gov.br. A confirmação do agendamento não será mais enviada por e-mail, como acontece atualmente. Agora, o usuário deverá anotar ou imprimir o número de protocolo gerado no sistema e ir ao posto de identificação mais próximo. A mudança aconteceu depois que foram detectados problemas no envio da mensagem de confirmação do agendamento. E você acompanha ainda nesta edição, Belém é destaque no índice de inflação, a dica de economia com Pedro Loureiro. O Epo organiza cursinho alternativo para estudantes de baixa renda. E a Igreja de Belém realiza carnaval com orações e louvor. E agora vamos falar de economia, o índice de preço do consumidor amplo, médio, aumento dos preços de produtos e serviços em regiões metropolitanas. No mês de janeiro, Belém apresentou o maior índice de todo o país. No índice geral, Belém apresentou 1,06% no aumento dos preços de produtos e serviços. Isso se deve, principalmente, à elevação dos custos para o consumidor dos gêneros de alimentos e bebidas, que aparecem com variação de 2,93%. O índice de preços ao consumidor amplo é calculado com base no valor do produto e no peso que ele representa na mesa do consumidor local, como é o caso da região metropolitana de Belém, em que os produtos com maior índice de aumento são os mais consumidos aqui, como o peixe, o açaí e a farinha de mandioca. Outro produto que também aparece na lista é o tomate, com aumento de 17,04%. A pesquisa é feita em nove regiões metropolitanas, mais Goiânia e Brasília. Então, nessas regiões, nós temos equipes que visitam os logradouros de produtos e serviços, levantando informações quanto ao custo desses produtos e serviços. O IPCA serve de dado para análise de inflação pelo Banco Central. O índice, que é obtido com base na população com renda de 1 a 40 salários mínimos, reflete a manutenção do padrão de vida dos consumidores. Se o poder aquisitivo de quem costuma consumir o açaí todos os dias permanece o mesmo, enquanto o produto sobe de preço, acaba sendo obrigatória a mudança de comportamento. Nossa, a farinha. Hoje em dia, a farinha, eu acho que... Tomei um susto. Está 8 e pouco, um saquinho, um quilo. Eu até perguntei se não estava errado o preço. Eu que faço supermercado quase toda semana, eu estou sentindo essa diferença de preço muito alta. Quais são os produtos que o senhor mais observa esse almeio? Olha, o arroz, a farinha que subiu estupidamente, a carne. Você tem que correr atrás para ver de onde está mais em conta para poder a gente balancear o nosso salário. uma mensagem deixada em pedrorloureiro.com toca em um tema bem interessante e que pega muita gente de surpresa. Nosso curioso diz ter um consórcio imobiliário e que acaba de ser contemplado já no primeiro ano. Ele gostaria de optar por um imóvel que custa bem mais caro que o valor da carta de crédito mas não tem a disponibilidade para pagar a diferença e quer fazer um crédito imobiliário pagando mensalmente a parcela do consórcio e a prestação do financiamento. Sua pergunta é se deve ou não fazer esta segunda dívida. Minha resposta é simples e direta. Essa operação não é possível pois quando financiamos o imóvel o entregamos como garantia para a quitação e o consórcio também exige esta mesma garantia. Ou seja não dá para um mesmo bem lastrear duas operações financeiras em duas instituições diferentes. Lamento decepcionar com a minha resposta mas esse impedimento faz sentido pois seria uma enorme briga em caso de inadimplência. Quem tomaria o bem para repor o dinheiro entregue em confiança? O banco ou a administradora do consórcio? Já que ambos colocaram dinheiro na operação. A melhor alternativa neste caso em minha opinião é comprar um imóvel dentro do valor da carta de crédito pagar até o final e partir para um imóvel maior inclusive já tendo um bem para dar de entrada. Consórcio é um bom negócio mas a decisão de aderir a um deve ser muito bem pensada. Até a semana que vem. E ainda falando de economia a farinha de mandioca é um dos elementos prioritários na mesa do paraense ultimamente um quilo da farinha d'água a preferida da população chega a custar 10 reais em feiras e supermercados de Belém. O Pará é o maior produtor de farinha de mandioca do Brasil respondendo a 18% da produção nacional porém a cultura da mandioca no estado permanece de forma primitiva com pouca tecnologia agregada. Esses são alguns fatores apontados para o aumento no valor do produto. A Secretaria Estadual de Agricultura acredita que a redução da área plantada da mandioca é outro fator. Além disso falta de tecnologia na produção acaba tornando o volume baixo em relação a outras culturas em que os agricultores têm acesso a processos de melhoramento inclusive o genético. Juntam-se a esses fatores também o custo alto da logística para transportar a produção para os centros urbanos. As centrais de abastecimento do Pará a CEASA terão um horário de abertura do portão que dá acesso ao mercado. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Para a entrada de mercadorias os portões se abrem às 22h de segunda a sexta-feira e aos domingos e para a entrada dos trabalhadores os portões se abrem às 23h também de segunda a sexta-feira e aos domingos. Para quem vai consumir a comercialização de produtos tanto no varejo quanto no atacado começa a partir da meia-noite e vai até às 14h de segunda a sábado. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E termina hoje o prazo para pagamento do IPTU em cota única com 15% de desconto ou da primeira parcela do imposto. De acordo com a Secretaria de Finanças de Belém cerca de 220 mil imóveis serão tributados na capital paraense. Os proprietários de imóveis residenciais que efetuaram o pagamento do IPTU relativo a 2012 dentro do próprio exercício terão automaticamente créditos no valor de 25%. Para os imóveis de uso não residencial o desconto é de 15% e quem não conseguir pagar o IPTU em cota única até hoje terá mais uma chance de quitar o imposto com desconto. desta vez de 10% até o dia 10 de março. Vamos falar agora de educação. A Universidade do Estado do Pará organizou um cursinho alternativo que busca atender os estudantes de baixa renda que desejam ingressar na universidade. Além da prestação de serviço a experiência serve como um laboratório para os alunos da UEPA que buscam a docência. O projeto do cursinho alternativo começou em 2007 para atender as necessidades de quem busca o ingresso na universidade e dos alunos da UEPA que atuarão como professores. além de dar experiência para as pessoas que estão vinculadas à universidade para uma experiência de trabalho após eles terem concluído o curso dele a gente tem essa possibilidade de tentar abrir para a comunidade este projeto para tentar ajudar essas pessoas que não tem condições de pagar um cursinho privado para dar uma qualidade de ensino para eles e uma estrutura que é de acordo com a instituição para poder ingressar eles na universidade. Os professores são alunos da UEPA o cursinho funciona como um laboratório para quem deseja ser professor. A gente tem uma carga horária para todos os alunos do projeto e todos os alunos são convocados a estar aqui aos sábados todos os sábados para poder ajudar a gente faz a recepção deles de acordo com a norma da instituição a gente recebe eles a gente conseguiu uma meta este ano que foi conseguir umas carteirinhas para os alunos eles são agora alunos do cursinho alternativo o que em caso facilita mais a entrada deles na instituição. Arthur participa do cursinho pelo segundo ano consecutivo a experiência tem ajudado na escolha do que deseja. Para mim é uma experiência muito legal porque eu consigo trazer para a turma aquilo que eu aprendo em sala e esse cursinho para mim ele é uma forma de aproximar a prática de teoria ou seja para uma melhor formação do professor para eu atuar no mercado de trabalho futura mês Cerca de 200 pessoas participam do cursinho alternativo da UEPA e para ingressar nesta preparação para o vestibular um dos critérios é ser aluno ou ex-aluno do ensino público As pessoas que querem participar elas podem vir aqui durante a semana encontrar alguns dos alunos que participam do projeto ou os sábados a gente pode escrever eles na lista de reserva eles podem trazer cópia do RG cópia do comprovante de residência duas fotos e o principal ou certificado do ensino médio na escola pública ou um comprovante do colégio Para Darlene o cursinho vem contribuir com os estudos e a preparação para o ingresso no curso de fisioterapia Primeiro uma colega minha me falou que estavam abertas as inscrições para o cursinho e como eu também não tenho como pagar um curso particular aí eu achei uma oportunidade ótima então procurei não perder E quem quiser mais informações basta acessar o site www.paginas.epa barra cursinho Quem quer colaborar com a organização da Copa das Confederações deste ano e com a Copa do Mundo de 2014 deve se inscrever no programa Brasil Voluntário até a próxima sexta-feira A inscrição deve ser feita no site brasilvoluntario.gov.br Serão selecionadas inicialmente 7 mil pessoas Até a semana passada mais de 31 mil pessoas já tinham feito a sua inscrição Nos últimos 3 dias os católicos de Belém tiveram um carnaval com reflexões sobre o evangelho conduzidas por padres leigos e religiosos Em diversos espaços da cidade a folia foi de louvor e oração Em Coraci na paróquia de Nossa Senhora das Graças e São João Batista o rebanhão reuniu centenas de pessoas no salão paroquial A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Todos vocês que participam deste povo e que é muito feliz que irá com a minha casa e a minha casa eu posso estar com vocês aqui na festa No ginásio do campus de ciências biológicas da Universidade Estadual do Pará o Renovai vos proporcionou muita animação com oração os católicos participaram de palestras Para a nossa salvação Para a nossa salvação Desceu dos céus Desceu dos céus E as crianças o ambiente de oração louvor e reflexão também é para elas No ginásio da paróquia de São Francisco de Assis os pequenos se divertiram O teatro foi uma das linguagens escolhidas para falar de Deus O Encheivos teve como tema Se Creres Verás a glória de Deus Já tem investido poderosamente no resgate da juventude Porque ela é um dos elementos acústicos No santuário de Nossa Senhora de Fátima o tema era Viva um Carnaval diferente Renascer foi o nome escolhido para o encontro que reuniu dezenas de fiéis no bairro de Fátima em Belém E durante os três dias em que se comemora o Carnaval o Cristo Alegria lotou o ginásio do Colégio Gentil Bittencourt em Belém celebrações pregações e louvor Toda a animação de quem preferiu passar um Carnaval diferente foi transmitida ao vivo pela TV Nazaré E você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9244 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e para oNEH 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 Obrigado.